Quando a gente ama Aquele restinho de perfume dela que ficou no frasco Sob a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu paletó 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 Obrigado.